Oi, oi, meus amores! Eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês as bases dos meus tapetes. Eu sei que tem muitos meninos que são iniciantes e perguntam, Fran, qual a melhor base? Porque ultimamente eu postei bastante, né, bases em linha de tapete. E eu vou explicar uma coisa pra vocês, tá, minha gente? Olha, eu tenho aqui essa caixa cheia de base, ó, algumas bases aqui eu já gravei aula pra vocês. Outras são bases bem antigas, né, eu gosto de ter essas bases prontas aqui, ó, porque facilita na hora da gente fazer o tapete, na hora da gente fazer o jogo de banheiro, o jogo de cozinha. E eu vou mostrar pra vocês as seis bases que eu uso, tá, que eu mais uso aqui no meu ateliê pra fazer os meus tapetes, pra fazer também as aulas pra vocês. E essas bases, eu já tenho aula aqui no canal, vou deixar o link da aula das bases na descrição desse vídeo, tá bom? Então, o vídeo é bem rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês, porque eu recebo bastante comentário, as meninas perguntando, né, querem saber como que faz o tapete com as bases nova. Ultimamente, né, tem bastante base, modelo de base nova aqui no YouTube. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu faço as minhas bases, olha. Deixa eu separar aqui. Eu faço as minhas bases, gente, de uma forma que dá pra você fazer um tapete retangular, um tapete oval, pra facilitar aí pra vocês. E eu tenho aqui, olha, essas bases. Na verdade, aqui, nesse canal aqui, Ateliê França em Crochê, eu tenho esses cinco modelos. Tem outros também, tá? Tem outras bases também, porém, eu não tô com elas aqui pra mostrar pra vocês. Mas, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu tenho essas bases, gente, olha. Elas são bem fáceis de fazer e todas elas são iguais, tá? Aqui, ó, essa parte aqui. Então, ó, dá pra vocês fazer tanto um tapete oval como um tapete retangular, tá vendo? Tem leque aqui, ó. Tem um quadradinho aqui, igual a essa tradicional. Nós temos a aula dessa tradicional aqui. Faz tempo que eu já disponibilizei a aula pra vocês. Essa daqui, de coração. Essa daqui também é nova. Essa aqui é nova e essa aqui também é a mais nova que eu postei recentemente. Do mesmo jeito, gente, olha. Vocês estão vendo? O início dela é igual a tradicional. Essa aqui também, ó. Tem aqui o lequezinho aqui, tem o lequezinho aqui, tá? Apesar dela ser mais estreitinha, mas aqui é a mesma forma dessa daqui. Então, aqui no canal nós temos bastante aulinha de tapete, aonde eu utilizo essa base, tá? Que você pode utilizar qualquer uma dessas bases aqui. Olha, essa daqui é uma base nova também. Não tenho aula aqui nesse canal, mas tenho lá no canal, no meu canal de aula, no outro canal. Quem não conhece, eu vou deixar o link do canal novo na descrição, tá bom? É... Lá tem bastante aulinha pra vocês também, bastante novidade. Então, gente... Essas são as bases que eu utilizo aqui, ó. Ultimamente eu postei essa, essa, essa daqui e essa. São as quatro bases nova aqui do canal, tá? Porém, eu fiz um tapete com essa base aqui. Você pode fazer com essa, com essa daqui, com essa daqui. Então, assim, as minhas bases, eu deixo elas bem facinhas pra que vocês façam um tapete aí, né? Esses tapetes que eu tenho com square, você pode fazer usando qualquer base dessa, tá bom? Essa aqui é a tradicional. Tenho bastante tapetinho usando essa daqui. Tá bom, gente? Então, o vídeo é bem rapidinho só pra mostrar pra vocês mesmo as bases que eu tô tendo aqui no canal, que facilita bastante aí na hora de você produzir. Então, você faça e deixa um reservado, ó. Faça como eu, deixa reservado aqui, ó. Na hora que eu preciso pra fazer um tapete, venham aqui e pego, tá bom? Então, gente, é isso. O vídeo de hoje, bem rápido. Ficam todas com Deus e até o próximo vídeo. Ficam todas com Deus.